oi pessoal tudo bem com vocês vai começar mais um quadro você sabia aqui no canal e a curiosidade de hoje é você sabia que existem mais de 350 mil espécies de besouro eu não sabia e vocês se vocês não sabiam ficaram sabendo agora e toda vez que vocês ouvirem você já sabe que vai começar o quadro você sabia aqui no canal tchau